Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa Você chegou na França Ou em qualquer outro país de língua francesa E você tá tão feliz Ups Mas você precisa aprender Caso você precise, a ir até a farmácia Bom, em qualquer viagem Essas coisas podem acontecer E se você tá indo agora mesmo Pra França, pra Bélgica, pra Suíça Pro Canadá, você precisa saber se virar Caso você precise ir pra uma farmácia Uma farmácia, em francês, a gente fala Une pharmacie Une pharmacie PH, em francês, tem o som de F Como se fosse um F E IE, ao final da palavra, tem o som de I E é por isso que eu falo Farmacie La pharmacie Primeira coisa que você precisa saber É perguntar na rua Onde está a farmácia Excusez-moi Lembra de sempre colocar o Excusez-moi Excusez-moi Où é la pharmacie, s'il vous plaît? Excusez-moi Où é la pharmacie, s'il vous plaît? Repetiu comigo? Então repete agora Excusez-moi Où é la pharmacie, s'il vous plaît? Très bien Agora você chega na farmácia Você vai fazer a fila pra ir falar com a Farmacienne La pharmacienne Ou le pharmacien A pessoa que te atende La pharmacienne Ou le pharmacien Et vous allez expliquer Expliquer Você vai agora explicar o que você tem Como fazer isso em francês? Bom, então a gente vai ver as principais coisas Que podem te levar a uma farmácia Durante a sua viagem A primeira, que é muito comum Nas férias de inverno na Europa C'est la gastro Avoir une gastro Une gastro É uma gastroenterite E é muito comum na Europa Principalmente, como eu disse Nas épocas de inverno E aí você vai chegar e falar J'ai la gastro J'ai la gastro Que é gastroenterite? É quando você tá vomitando Com diarreia Com dor de barriga Sem energia Isso a gente fala, então Avoir la gastro Avoir la gastro Agora, se o que você tem é tosse Você vai falar J'ai de la tou J'ai de la tou Ou ainda o verbo Je tousse Je tousse J'ai mal Essa expressão é fenomenal E você precisa conhecer J'ai mal Significa Eu tenho dor Ou eu estou com dor E aí você pode usar Qualquer parte do corpo J'ai mal à la tête J'ai mal à la tête J'ai mal au don J'ai mal au don J'ai mal au ventre J'ai mal au ventre E aí, cada vez É só você mudar O nome da parte do corpo Que você consegue explicar Aonde você está com dor Se você tiver com febre Você vai falar J'ai de la fiebre J'ai de la fiebre J'ai de la fiebre Se o que você tem é mais específico Você pode explicar Sendo mais específico também Por exemplo J'ai notite J'ai notite J'ai une sinusite J'ai une sinusite J'ai mal à la gorge J'ai mal à la gorge E finalmente Se na verdade O que aconteceu Foi que você torceu o pé Ou se machucou Andando por aí Você pode falar Pode parecer bem estranho isso Porque se eu traduzisse literalmente Em português Pareceria que eu estou falando Eu me fiz uma entorse Como se eu tivesse feito de propósito Mas é assim mesmo em francês É claro que eu não posso falar De todas as sensações físicas Que existem por aí Mas você pode deixar aqui embaixo Nos comentários Qual situação você pode vir A precisar ir numa farmácia Ou então Em que situação Você já precisou ir A uma farmácia Em algum país De língua francesa Racontem-me Aqui em baixo Nos comentários E esta vídeo A été feita Especialmente Por Gilma Minha ché Eleve Gilma J'espère que tu as amé E je te embrasso Très fort Merci beaucoup E à la prochaine Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente Tudo do AVEC Elisar E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa C'est parti? Allez, venez! Tchau